Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e eu comprei esse ring light de 18 polegadas no Mercado Livre para colocar aqui no nosso escritório e vou dizer para vocês, simplesmente fantástico, vou passar alguns detalhes dele para vocês nesse vídeo, mas o que mais me aconteceu aqui que me chamou a atenção é que ele vem com um pedestal só que o pedestal no meu caso não vai funcionar muito bem porque eu quero colocar esse ring light atrás da tela do computador e não dá para colocar ele lá, teria que fazer gambiarra, como eu não gosto de gambiarra, bora ver o que a gente vai fazer com a impressão 3D para fazer um suporte para colocar atrás do monitor, se liga só no tamanho desse ring light ele é bem grande, tudo aqui atrás é em formato de touch, tem aqui os botõezinhos de modo e de ligar e desligar ele também para aumentar ou diminuir aqui a intensidade da luz e o modo caso você queira ele branco, médio ou amarelo então ficou assim muito bacana, ele tem 3 opções de colocar aqui o suportinho, você pode colocar até 3 celulares, show e o mais interessante para mim é que dá para você colocar, no caso aqui para vídeos de Youtube, eu posso colocar ele de um lado e aí mesmo assim ele fica centralizado, isso aqui é porque a câmera acaba ficando sempre centralizado eu achei bem bacana utilizar ele desalinhado do centro bom, e aqui embaixo ele tem um suportinho que é o X da questão nossa, que a gente vai ter que fazer o nosso modelo 3D eu vou acabar modelando esse furo que nós temos aqui, lá no Fusion e fazer o suporte para colocar atrás do monitor e é claro pessoal, se você tem gostado desse nosso conteúdo prático de aplicação da impressão 3D, modelagem 3D no nosso dia a dia já deixa o seu like, põe aí nos comentários o que você gostaria de ver num próximo vídeo aí para a gente poder fazer essa prática com vocês olha só, essa daqui é a ideia, nós temos uma situação num dos monitores que tem um furo de 100x100 e num outro monitor 75x75 e esse aqui é o furo que tem lá no nosso ring light para poder fazer o encaixe vamos adaptar tudo isso à nossa situação, problema vamos iniciar então o nosso projeto olha só, vou pegar aqui no Fusion, vamos iniciar aqui com a nossa situação, problema primeira coisa que a gente precisa fazer é bolar aqui a nossa situação, problema nós estamos falando de um quadradinho de 100x100 que vai ser a nossa base e eu também vou ter aqui um quadradinho de 75x75 bastante importante essas nossas referências tudo isso aqui vai ser de construção e eu vou ter alguns pontos aqui, né esses pontos são de fundamental importância para o nosso projeto tanto esses pontos aqui do 75x75 quanto os pontos aqui também dos de 100x100 esses são as minhas situações, problemas o que a gente pode pensar aqui? eu posso fazer um suporte que vá atender aos dois elementos então como é que eu poderia fazer? eu poderia fazer algo desse tipo aqui, vou colocar com 5mm aqui que é a nossa distância esse nosso elemento, olha que bacana, ele vai ficar então com um oblongo onde nós temos aqui, vou ter quatro opções de tamanho então vamos lá, aqui eu vou acabar utilizando um espelhamento aqui o espelhamento para dar certo eu vou ter que ter uma linha de centro nos dois sentidos está aí, vamos também colocar todo mundo como linha de construção e aqui nós vamos entrar no espelhamento vamos pegar na linha que a gente deseja show de bola agora eu vou fazer o espelhamento dessas, desses dois elementos para baixo também vamos pegar esses aqui e vir para baixo ótimo não excessaria a nossa situação problema que mais que nós vamos ter aqui? aqui para começar a iniciar a nossa problemática eu vou ter aqui uma base vamos pegar aqui esta daqui sendo a nossa base uma base aqui poderíamos colocar aqui um tamanho de 120mm poderia até ser uma base quadrada de 120mm por 120mm beleza e vamos iniciar aqui a gente pode deixar ela oca ou não aí depende da nossa característica depende também da onde a gente vai colocar esse nosso elemento mas a gente poderia pensar aqui e deixar esse elemento oco na parte de dentro aqui isso dependendo da situação pode nos favorecer e aí a gente pode avaliar no decorrer do nosso projetinho aqui eu vou colocar um tamanho vamos colocar aqui 5mm de tamanho pronto, já temos uma espessura de 5mm e agora aqui a gente vai ver que esse detalhe que a gente fez talvez não seja tão interessante eu vou até modificar ele já clica duas vezes aqui eu vou fazer ele maciço aqui porque eu vou precisar de uma base para poder fazer o nosso suporte então aqui veja só vamos pegar aqui no meio partindo do meio esse partindo do meio a gente pode pensar em alguma coisa por exemplo depende muito do posicionamento que a gente vai imprimir se eu for imprimir essa peça desse jeito aqui eu vou pensar num posicionamento dessa nossa peça alguma coisa próximo disso aqui vamos pensar em algo que seja inclinado aqui em 3 pontos alguma coisa próximo disso daqui vamos ver algumas medidas a gente está falando de diâmetro de 16mm então já vou colocar de 16mm aqui e a nossa base dele aqui vamos conectar esta linha aqui com esta beleza, está conectado e a gente precisaria dar uma verificada nesse ângulo aqui a gente sabe que esse ângulo até 30 graus ele imprime legal sem suporte mas se eu puder colocar aqui uns 45mm ficaria fantástico porque aí melhoraria bastante o que mais que a gente pode fazer aqui desse suportinho do jeito que está depois a gente pode dar uma embelezada nele mas basicamente seria isso aqui eu vou acabar fazendo estes elementos aqui vou colocar a distância simétrica dos dois lados com 16mm basicamente pessoal o nosso elemento seria isso vou fazer aqui uns chanfros uns chanfros não um arredondado de 8mm para ele fechar os 16mm certinho seria isso aqui que a gente teria e agora nós temos uns outros componentes para fazer aqui também porque aquele meio plano ele não é 100% cilíndrico sabe então aqui eu vou colocar para ele que ele tem 15mm nas laterais 15mm aqui nas laterais vou projetar a base dele aqui vou projetar este elemento aqui e nós vamos falar para ele que partindo desse ponto aqui vou colocar um ponto no meio dele aqui vamos alinhar todo mundo no meio primeiro vamos pegar do centro esse centro com essa linha pronto, alinhadinho no meio linha de construção e eu tenho algumas informações aqui desse ponto até esse ponto tem 2mm como vocês já viram no desenho lá no início e aqui também tem 2mm e o resto tem 15mm então eu vou acabar cortando essas partes aqui que eu não desejo essas partes aqui por exemplo eu não quero mais que apareça no meu desenho e esses elementos a gente vai cortar ele para baixo aqui é interessante a gente pensar também o seguinte esses cortes essa altura aqui vai ter que ter 33mm pelo menos então com quanto que ficou aqui esse aqui ficou só com 20mm então eu vou ter que pegar essa minha base aqui essa primeira situação e eu vou ter que colocar num tamanho daqui até aqui bem maior do que 33mm vamos colocar aqui uns 40mm mais ou menos vamos colocar ele posicionado por exemplo em cima desse vamos colocar aqui esse em cima desse esse em cima desse beleza olha só já temos 16mm uns 40mm vamos jogar aqui 45mm e agora a gente já vai ter a opção de trabalhar com esse daqui com menos 33mm opa aqui agora já vai dar o tamanho certinho que a gente precisa nesse caso aqui pessoal a gente só tem que se atentar ao ângulo que ela vai ficar porque eu vou encaixar e vou virar ele pra cima só que esse daqui seria a distância da parede então dependendo da situação você pode sim vir aqui e vir pra 35 graus por exemplo justamente pra você ter um ângulo um pouco mais favorável pra você não perder muito espaço com relação a sua parede no meu caso gente eu acho que isso aqui já é mais do que o suficiente eu poderia só dar umas arredondadas aqui pra o negócio não ficar muito muito simples vamos fazer um arredondamento em alguns lugares vamos pensar aqui primeiro no arredondamento na base olha só vou colocar um raio aqui por exemplo de 8mm na base vamos ver como é que ele tá ficando aqui já não ficou muito bonito 8mm isso aqui ficou estranho 5mm aqui ó 5mm 4mm na base só pra ele vir fechando ó fechou bonitinho ali pra gente beleza 4mm na base foi o suficiente vamos pensar aqui em alguma coisa deste lado de cá podemos pensar em alguma coisa aqui também e também podemos pensar nas partes superiores olha só ó já melhorou já ficou uma outra pegada arredondadinho belezinha outra coisa que a gente pode fazer de arredondamento também são nessas pontas aqui ó pra ele ficar um pouco mais harmônico aí né vamos jogar um raio aqui ó beleza uns 10mm de raio aqui já vai ficar interessante gente olha que suportinho simplesinho pra caramba de fazer vai imprimir de uma vez só sem suporte nenhum vamos ver se isso vai dar certo e tá ele aqui o nosso suporte na base da Ender 3 uma máquina bem baratinha de você ter hoje na fase de 800 reais você compra uma maquininha dessa e você pode iniciar o seu processo olha só aqui nós vamos ter uma quantidade de material muito pequena pra um suporte isso não dá pra fazer dessa forma eu gostaria muito que essa parte principalmente da ponta aqui ficasse maciça ela tivesse uma resistência maior a parte de baixo apesar daqui a gente vai ter que apertar uns parafusos e se dependendo da como for a quantidade de material for pouca ele fica meio frágil também então aqui a gente poderia tentar aumentar uma largura de camada pra ele ficar um pouquinho mais resistente a gente vai vir aqui na configuração de impressão vamos colocar aqui o perímetro de 3 belezinha 3 perímetros eu aqui pessoal vou fazer o seguinte eu vou clicar com o botão direito adicionar aqui um botão direito em cima da nossa peça vou colocar adicionar um modificador uma caixa ela vem uma caixinha verdinha clara desta forma esse modificador nós vamos dar uma aumentadinha nele aqui aumentar ele aqui aumentar ele pra cá e vamos colocar esse modificador justamente aonde eu desejo que seria por exemplo nessa parte aqui vamos dizer que essa parte aqui eu queira fazer com uma resistência mecânica maior então essa caixa aqui eu vou mudar o preenchimento dela eu vou colocar o preenchimento dela aqui com 80% posso colocar retilíneo vou colocar retilíneo alinhado que ele é mais resistente e vou mandar fatiar também olha só como é que vai ficar agora nessa parte de baixo ele fica menos resistente ele tem ali um preenchimento menor e também o preenchimento aqui ele não está com retilíneo alinhado vamos pegar aqui no preenchimento vamos colocar o retilíneo alinhado pra vocês verem a diferença ele fica lá uma linha em cima da outra esse aqui eu acho que é mais interessante então nós vamos ter ela aqui vai vir depois com 80% de preenchimento vai ficar bem mais resistente essa nossa etapa bom isso aqui pra mim já é bem interessante nós fizemos aí um trabalho de preenchimento diferenciado aumentando a resistência em apenas uma parte da nossa peça se você gostou dessa dica já deixa o seu comentário e o seu like porque já está valendo o vídeo olha só pessoal como é que ficou essa pecinha aqui você pode perceber que houve uma deformação tanto na parte de baixo quanto na parte de cima e vamos ver como que a gente pode resolver isso nesse caso pessoal a gente apenas diminuiu a velocidade e olha só como já melhorou a nossa peça pra melhorar ainda mais é só mudar a costura de lugar colocando na parte de trás mas eu já vou fazer a montagem pra gente ver como que vai ficar olha só como é que ficou esse ajuste agora sim ele entrou firme sem ficar balançando do jeitinho que tem que ser e o ajuste entre a parede também ficou muito bom me conta aí nos comentários o que você achou desse projeto não deixe de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo um abraço